Investigação. Gustavo Lima é sócio da Vaidebet. Eita, não era só, não, ele não fazia só propaganda, não. Entendeu? Ele é sócio da Vaidebet. O dia que vocês me virem fazer uma propaganda aqui de um banco de boca própria é porque eu já serei sócio. Vai lá. Reinaldo Cantora é sócio da empresa Vaidebet, investigada pela Polícia Civil de Pernambuco, em operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro oriundo de jogos ilegais. É o que afirma a decisão judicial que tinha determinado a prisão dele. Segundo a magistrada Andréia Calado da Cruz, em 1º de julho desse ano, Lima adquiriu participação de 25% na empresa. A Vaidebet, até onde se sabia, pertencia apenas a José André da Rocha Neto. De acordo com a juíza, a sociedade na empresa acentua a natureza questionável das interações financeiras do cantor. Essa é uma associação que levanta sérias dúvidas sobre a integridade das transações e a legitimidade dos vínculos estabelecidos, disse a juíza. É, e tem mais coisa ali que ela aponta no despacho dela, ou Larissa. Vamos lá. Ainda na decisão de ontem, a juíza Andréia Calado da Cruz apontou que empresas de Gustavo Lima são suspeitas de ocultar valores de casas de apostas online. Segundo as investigações, a Balada Eventos e Produções Limitada e a GSA Empreendimentos e Participações Limitada receberam, desde 2023, cerca de R$ 49 milhões da Esportes da Sorte e da Vaidebet. Entre as operações suspeitas realizadas pelas empresas de Gustavo Lima, segundo a Justiça, está a ocultação de R$ 4,9 milhões da empresa HSF Entretenimento Promoção de Eventos, que pertence a outro investigado pela Operação Integration, o empresário Bóris Maciel Padilha. Que também teve a prisão preventiva decretada ontem, que também está de boa agora. Também entrou, Arthur, no ritmo do quê, Arthur? Ele também entrou no ritmo do... O Gustavo Lima é famoso pela ostentação, ganha muito dinheiro, ele vendeu os shows dele para um fundo, e ele faz muitos shows contratados por prefeituras, e tem o cachê mais alto do Brasil, que passa de um milhão, a depender do lugar. Ah, mas é que ele arrasta multidões, o Luan Santana também arrasta. Aliás, nota que não se vê metido nesse tipo de coisa, pelo menos nunca vi. Nem envolvimento falando inconveniências políticas, nem falando cafajestagem, cafajestagens machistas, você não vê o Luan Santana metido nisso. Sempre um comportamento... Enfim, um artista. E certamente é rico. Assim como o Gustavo Lima ganha um dinheiro fabuloso. Ele faz foto com o Royce Royce, ele tem uma casa gigantesca, que até é apelidado de estilo greco-goiano, aquela coisa com os pilares, assim, lembra um pouco as lojas da Havan, mas é um negócio enorme, né? E o escritório que fez a casa dele, com essa exibição de riqueza fabulosa, disse o seguinte, O estilo da casa é neoclássico, fachada projetada com distintos detalhes e nobre conceito, inspirada na arquitetura da Casa Branca, enfim, não era em mim, para atender a expectativa de fazer jus ao embaixador. Ele adotou para si mesmo o nome embaixador, mais ou menos como Bolsonaro adotou mito, porque ele foi feito embaixador da festa do peão de Barreto, em 2017, 2018. A partir daí ele passou a ser o embaixador Gustavo Lima, para sempre. Em 2022, o patrimônio dele estava avaliado em 276 milhões de reais. E esse valor hoje chegaria a um bilhão. Puxa! Eita! Mas de 276 para um bilhão? É quase um quarto, né? Em dois anos? Multiplicou por quase quatro. Espetacular. O Boris Maciel, o sócio dele, só a frota de carros dele corresponde ao patrimônio da Larissa e do Arthur. 40 milhões de reais. Só a frota de carros. Tem uma Ferrari 812 GTS na cor preta. 4.208.715. Uma Ferrari 812 GTS na cor vermelha. 4.208. Também. Ferrari Home Spyder na cor azul. 3.404. é um portento. É um portento. Né? Só com música? Não. Agora a gente vê que tem outros negócios, né? Também. Mas é uma exibição de riqueza muito invulgar. Ah, isso não é crime. Não é crime. Agora, lavar dinheiro é. Precisa ver se está acontecendo ou não. E de tudo isso, uma coisa é certa. Há locais a que autoridades podem estar presentes e há locais a que não podem estar presentes. Falei ontem sobre festa esquisita com gente estranha aqui, não é isso? Falei isso, Larissa? Falei. Ah, falou. Nossa, não sei como eu vim parar aqui. Geralmente a pessoa sabe. E sabe os motivos também. O silêncio do ministro Nunes Marques não combina com a dignidade que se exige do cargo que ele ocupa. teria de falar alguma coisa. Ou o governador de Goiás ficou sabendo que havia dois foragidos ali e ele não ficou sabendo. E aí E aí E aí E aí E aí